SINAIS DE LUZ Uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier Aceitar a existência, melhorando a nós mesmos, cumprir a obrigação que o momento nos mostra. Trabalhar e servir sem reclamar louvores, receber agressões desculpando-as sem queixas, nunca desanimar na prática do bem, eis alguns sinais da presença de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL